Os agradecimentos ao Antônio E para finalizar os casos de sucesso Nós vamos ter a apresentação do CERP aqui na Regional Curitiba Quem irá apresentar vai ser o analista Kelvin Vieira Credens E com o auxílio de Jane Cambara Kelvin é doutorando em ciência da computação Mestre na mesma área pela PUC do Paraná Bacharel em Sistemas da Informação pelo UNICEMP Possui formação técnica em processamento de dados Desde 2005 é analista de sistemas no CERP Onde atua como líder técnico e analista de requisitos do sistema EDVB Exerceu a mesma função no leilão eletrônico São projetos da Receita Federal do Brasil Tendo como foco as questões arquiteturais e de negócio do projeto Apoiando também no planejamento Já a Jane Cambara é a responsável Por uma das equipes de desenvolvimento Que atende a RFB Com sistemas como o leilão eletrônico e o EDBV O objetivo aqui vai ser apresentar casos de sucesso Vou apresentar dois sistemas nossos O EDBV, que é a declaração de bens de viajante E o SLE, o leilão eletrônico Nós somos uma equipe aqui de Curitiba Do CERP mesmo Da Superintendência de Desenvolvimento Hoje a nossa equipe é composta por 17 pessoas E nós atendemos, somos responsáveis por esses sistemas São todos os sistemas da Receita Federal Ou seja, o nosso cliente é a Receita Federal Trabalhamos com o Demoselli desde 2010 Leilão eletrônico O que é o leilão eletrônico? Para tentar explicar de uma maneira bem simples Vocês podem imaginar como sendo um mercado livre Onde a Receita Federal cria leilões Insere mercadorias E procede para a venda dessas mercadorias Mercadorias apreendidas ou abandonadas Por exemplo, essas mercadorias que são apreendidas Na fronteira seca de Foz do Iguaçu Elas vão para um depósito A Receita Federal monta um leilão E leilou elas utilizando esse sistema Essa aqui é a tela inicial Que o sistema tem hoje É uma tela nova que nós fizemos Tentando focar mais nessa ideia de portal mesmo Ela é montada dinamicamente Com base nos leilões que estão cadastrados para acontecer Um leilão, ele possui algumas fases Então a Receita Federal, ela cria um leilão Determina de quando a quando cada fase vai acontecer E inicia ele A partir desse momento o sistema gerencia o leilão Praticamente sozinho Uma das fases que existem É a fase proposta Da fase de lance Que é o que nós conhecemos como um leilão mesmo Que é aquela fase onde as pessoas estão brigando por um lote Essa fase acontece por essa tela aqui Onde um licitante Fazendo acesso com certificado digital Tem acesso a participar do leilão dos lotes Que ele está participando Então ele pode ver aqui A situação do lote Qual é o lance dele Se ele está ganhando ou perdendo E pode fazer mais um lance Aumentando o valor O leilão ele possui três ambientes Um ambiente público Que é para consulta pública Disponível para toda a sociedade Ou seja, hoje se eu acessar o site da Receita E clicar em leilão eletrônico Eu consigo acompanhar ao vivo Leilões acontecendo Essa tela é online Ela vai atualizando sozinha O licitante acessa pelo e-card Com certificado digital Para participar de um leilão E a Receita Federal tem um módulo dela Que é onde ela gerencia um leilão Por exemplo Essa tela aqui para a Receita Ela tem além de tudo Uma opção de enviar mensagens Para os licitantes ou para a sociedade Então a Receita envia mensagens Sobre como é que o leilão está acontecendo Quando ele vai acabar Se algum lote precisa de alguma atenção especial Como foi o desenvolvimento do leilão Foi o nosso primeiro projeto Utilizando Java de Moselle A primeira versão dele Foi com a versão 1 do Framework Ele iniciou em abril de 2010 E nós implantamos ele Na metade de novembro de 2010 15 dias depois Já houve o primeiro leilão Ocorreu com sucesso Não houve nenhum problema Que isso é uma grande preocupação nossa Por conta da performance Que a aplicação tem que ter Porque você tem uma área de consulta pública Você tem essa parte dos licitantes Que se ele quer dar um lance O sistema tem que funcionar Tem que garantir a integridade Tem que ser na hora Porque senão o licitante Ele vai lá na justiça E consegue impugnar o leilão E cancela todo esse procedimento Que aconteceu Caso ele tente efetuar um lance E não consiga O tamanho inicial do projeto Ficou em 363 PFs Sendo implementado por nove pessoas Nós alcançamos uma produtividade De 23 ou meia horas por PF Ou seja Para implementar cada ponto de função Precisamos de 23 horas Para os números de hoje Esse número é alto Mas para a época em que ele foi feito Para vocês terem uma ideia A meta de produtividade Do que o Cepro tinha Para esse tipo de tecnologia Era de 18 ou meia horas por PF Nós alcançamos 23 Ficou acima da meta Mas nós conseguimos implementar um produto Com uma qualidade muito boa A homologação dele ocorreu com sucesso A partir do momento que ele foi implantado A receita já conseguiu realizar um leilão De acordo com o que ela tinha planejado Foi um produto com uma qualidade muito boa Aqui um outro projeto que nós tocamos Ele foi implantado em fevereiro de 2014 Agora faz 3, 4 meses Que foi a migração do leilão Da versão 1 para a versão 2 Esse projeto foi executado por duas pessoas E já alcançamos uma produtividade de 10.7 Ou seja, a produtividade melhorou muito De lá para cá Aqui uma curiosidade Em 2011 o leilão eletrônico Foi entre os finalistas Da 17ª edição do concurso Inovação na gestão pública federal Que é um curso que a Receita Federal participa E ela publica nesse concurso Os sistemas de destaque dela Aqui uma curiosidade também Estatísticas do leilão Antes do leilão eletrônico Olha a quantidade de leilões que a Receita fazia Uma média de 50 leilões por ano Com a entrada do leilão online Em 2013, para vocês terem uma ideia Já foram executados 162 leilões O número é muito maior do que antes Porque facilita a Receita Ela não precisa contratar local Ela não precisa ter funcionários no local Para fazer o leilão Ela não precisa de uma equipe É tudo online Projeta um leilão Publica O sistema faz tudo sozinho Isso foi o leilão Vamos agora para o EDBV Que é o foco principal Dessa conversa nossa EDBV Declaração eletrônica de bens do viajante O que é isso? Para que serve esse sistema? É um sistema criado pela Receita Ele foi solicitado pela Receita Implementado pelo CERPR Para permitir que um viajante Que é internacional Um brasileiro, um americano Ou qualquer pessoa que esteja entrando no país Possa preencher a sua declaração de entrada Referente aos seus bens que ele está trazendo Bens que precisam de tributação Bens que precisam de uma anuência De um órgão específico Por exemplo Você tem um americano Esse americano não precisa pagar imposto Para trazer uma televisão Para dentro do país Caso ele levar essa televisão embora Mas se ele estiver trazendo um cachorro Esse cachorro tem que ser Tem que passar pela anuência De um órgão específico Para falar que esse cachorro Pode não entrar no país Todos esses tipos de declarações São feitas hoje Utilizando o EDBV Ele é dividido em dois módulos Módulo viajante Módulo fiscal Módulo viajante é um módulo que qualquer pessoa Vai um dia utilizar Que um dia viaje de fora do país para dentro Ou também de dentro para fora Porque você pode Se precisar fazer a declaração Quando você está saindo do país Para declarar os bens que você está levando embora Ou para declarar, por exemplo O porte de valores Toda pessoa que está transitando A fronteira com Acima de 10 mil reais em espécie Precisa declarar essa quantia Então o EDBV também É nele que é feita essa declaração Então o módulo viajante Ele é feito Ele possui três interfaces Que é uma web desktop Uma para celular Smartphone E uma para tablet E o módulo fiscal Que é o módulo da receita federal Que está dentro da intranet dela Que é pelo qual ela faz a gestão Dessas declarações Isso aqui Com a entrada do EDBV Ele substituiu dois processos da receita O primeiro Era a DBA Quem já viajou De fora do país para dentro Durante o voo As aeromoças passavam entregando Esse folhetinho aqui Esse papel para você preencher Quando você preencher Algumas perguntas Sim ou não Está trazendo bens e origem de mal E tal Todo mundo respondia não Em tudo Sempre Para passar logo Então Esse papel não existe mais Ele foi substituído Pela EDBV Então para vocês terem uma ideia A receita Com o intuito De melhorar o fluxo Ela já entregava esse papel Durante o voo Para que quando nós chegássemos Na aduana Já estivesse preenchido Agora com o EDBV Nós conseguimos preencher Essa declaração Ainda em viagem Eu posso estar lá nos Estados Unidos Vou chegar no país Só daqui três dias Mas eu vou preencher Já minha declaração E me acertar Aqui que eu sei Quando eu chegar no aeroporto Meu processo adoneiro Meu fluxo Pela aduana Vai ser mais tranquilo Mais fácil Então aqui é um fluxo Extremamente básico Extremamente simples De como funciona Uma declaração O primeiro passo Isso aqui é a tela inicial Do sistema Ele está lá dentro Dentro do site Da Receita Federal Qualquer pessoa Pode ir lá acessar Acessando a opção Nova declaração Eu inicio o processo De preenchimento De uma declaração É dividido em três etapas Na primeira etapa Eu respondo aquelas perguntas Sim, não Sim, não Estou trazendo Porta de valores Sim Quanto é Estou trazendo animais Sim Qual é o animal Qual é a raça Qual é o tipo Do seu animal Terminei de preencher Eu avanço Para o próximo passo Dados da viagem Do viajante Meus dados Próximo passo Extratos da declaração Uma tela dinâmica Que é com quadros montados De acordo com as características Da declaração preenchida Informação mais importante Imposto de importação O sistema calcula na hora Qual é o imposto Devido De acordo com os bens E de acordo com as características Dos bens que vocês inseriram Que o viajante inseriu O viajante pode salvar a declaração Para transmitir ela depois Ou seja Ele começou a preencher ela Mas não terminou ainda Ele vai Amanhã ele vai preencher mais alguma parte Ou ele pode transmitir A partir do momento que ele transmite É gerado um recibo da transmissão E o DARF Para caso exista um imposto Esse viajante possa Efetuar o pagamento Então com esse DARF Ele pode acessar o ambiente dele Fazer o pagamento E quando ele chegar na receita Quando ele chegar na dona O processo dele de entrada Está praticamente resolvido Esse recibo Ele pode imprimir um PDF Ou isso aqui É a tela do smartphone O viajante pode abrir A declaração dele no smartphone E quando ele se apresentar na receita Lá no canal Bens a declarar Ele pode apresentar O smartphone dele Que a receita vem com uma leitura De código de barra Na tela do smartphone Ler a declaração E registrá-la Para dentro do sistema A partir desse momento A declaração está registrada E a receita federal Continua o processo dela Da fiscalização Tamanho e cronograma Desse projeto Esse projeto Ele começou no começo Do ano passado O tamanho inicial dele Foi de 1.356 PFs A equipe chegou a ser composta Por 10 pessoas Com essa distribuição Aqui nós usamos esse termo Plan Master Apesar do projeto Apesar do projeto Não ter sido executado Com uma metodologia ágil Ele foi um cascata Com sobreposição Nós adotamos Algumas práticas Do Scrum Uma delas É ter essa figura Do que nós chamamos Aqui dentro De líder técnico Cronograma O projeto iniciou No dia 29 de janeiro Foi quando ele Pontapé inicial E foi implantado No dia 16 do 8 Aproximadamente 6 meses e meio Do projeto Entre especificação Implementação Testes E homologação Uma visão extremamente Simples Da arquitetura Só para vocês terem Uma ideia da distribuição Da aplicação Módulo viajante Eu tenho a versão Web Desktop Que é uma versão Para você abrir Num laptop Num computador Mas pela web Uma versão mobile Para smartphone Uma outra versão mobile Para tablet E o módulo fiscal Que é o módulo Pelo qual a Receita Federal De dentro da intranet dela Faz a gestão Das declarações Esse O EDBV Ele possui Algumas integrações Aproximadamente 6 integrações Tecnologias diferentes Web Service SQL APIs internas Do próprio De Moselle E o Banco de Dados Pontos críticos Pontos críticos Que nós tivemos Que lidar Com o desenvolvimento Desse projeto Negócio complexo Quando a gente fala Negócio complexo É assim As regras de negócio Envolvidas No EDBV Eram muito complexas Se nós compararmos Ele com o leilão eletrônico O leilão eletrônico Ele tinha uma característica Complexa Que era essa questão Da sala de disputa Ter que ser online Garantir integridade Isso demandou tempo nosso Aqui não Aqui as regras De negócio Demandaram tempo nosso E muito cuidado Porque as regras Eram muito complexas Muito extensas Então a gente É muito medo De escrever um código E depois alterar E gerar um outro problema E não conseguir rastrear isso Então esse foi um ponto Que nós tínhamos Que tomar muito cuidado Para os apertados Por questões legais Dos próprios regimentos Internos da receita Esse projeto já veio Para nós Com uma data fim Então ou seja Você tem que fazer isso E se entregar nesse dia Pronto Se virem Então foi algo Que nós tínhamos que lidar E por conta desse prazo apertado Nós tínhamos que lidar Com entrada e saída De implementadores Durante o projeto Nove mulheres Não fazem uma criança Em um mês Tudo bem Mas nós planejamos Esse projeto Deslumbrando Que na fase de implementação Entrariam mais implementadores Para conseguir entregar O projeto no prazo previsto Ele foi planejado Dessa maneira Porque senão Não daria tempo De entregar no prazo Que foi solicitado Mesma aplicação Com plataformas diferentes Experiência nova Para nós Para a nossa equipe Nós nunca tínhamos Trabalhado com isso Ou seja Nós tínhamos uma aplicação Que tinha que estar disponível Em três ambientes Três plataformas diferentes Nós tínhamos que tomar cuidado Para que a navegação Fluisse igual Entre as três plataformas Para que O funcionamento Da aplicação A gente se baseou muito Para que fosse a mesma aplicação Mesmo tendo mudado o layout Por quê? Nós não queríamos Que o usuário Tivesse que reaprender A utilizar a aplicação Só porque mudou a plataforma Então se você navegar Em uma ou em outra Você vê que o fluxo De uso É muito parecido Equipe Easy Experience Com mobile Foi o último ali Que nós nunca tínhamos Tocado um projeto mobile Na nossa equipe Tinha pessoas Que tinham experiência Com mobile De fora do SERP De antes do SERP Mas nós como equipe Nunca tínhamos Trabalhado com essa questão mobile Como o Demoselli Nos ajudou? Componentes prontos Nós utilizamos O Demoselli Ele tem uma lista De componentes Que estão prontos Para serem utilizados Às vezes você fala Isso pode parecer Ah, mas um componente pronto É algo simples Por exemplo A gente coloca Validator Validation Todo mundo escreve Uma classe De validar um CPF Tudo bem Mas você não vai Precisa testar Você não vai Precisa empacotar ela Você não vai Precisa distribuir Entre os implementadores Ela está pronta É só baixar e usar Isso tira um tempo Teu muito grande Por mais simples Que possa parecer Cada componente Que você vai usando pronto Vai diminuindo O seu esforço De ter que manter Esse componente Ter que testar Ele funciona Foi testado Você confia nele Outro ponto importante Que nós ressaltamos É reuso Dos códigos Dentro da própria equipe Isso é algo Que a gente sempre Trabalhou forte E que o Demoselli Provê essa facilidade Ele provê esse ambiente Que é o que? Fazer com que a equipe Reutilize um código pronto Nessa aplicação No IDB nós tínhamos Quatro aplicações Nas quatro aplicações Nós precisávamos Fazer o cálculo do imposto Não está escrito O mesmo código Quatro vezes Ele está num pacote Que é utilizado Por todas as aplicações Então nós como equipe É o trabalho dos arquitetos Incentivar Que antes de escrever Um código Procure se ele já existe Para incentivar Esse reuso Dentro da própria equipe E o Demoselli Facilita isso Essa própria arquitetura JTE Ela facilita Esse reuso Isso é um ponto Muito importante Facilita Aumenta a qualidade Facilita a manutenção Do código Imagina se eu tivesse Quatro vezes escrito O cálculo do imposto Lá na frente Quando eu tivesse Uma manutenção São quatro pontos Do código Para eu ter que alterar Testes com o Demoselli Behave Nós utilizamos O Demoselli Behave Para fazer testes unitários Isso não é o alvo Do Demoselli Behave Ele não serve para isso Mas nós utilizamos ele Para fazer teste unitário As regras de negócio Eram complexas Nós tínhamos Um grande receio De escrever uma regra Que uma hora está funcionando Outra hora E a hora parou de funcionar Como eram várias pessoas Trabalhando no código Ao mesmo tempo Nós escrevemos Histórias Cenários Isso aqui é um cenário No Behave Você escreve dessa maneira aqui E ele executa o teste Então para cada regra de negócio Crítica Que nós elencamos 10, 20, 30 Histórias Cenários foram escritos E esses cenários Eram executados Toda vez que uma build nova Era criada Por exemplo Então Como é que eu sei Que o meu cálculo de imposto Ah, o João entrou na equipe Foi lá e mexeu Na alteração do data Como é que eu sei Que não estragou O cálculo de imposto Porque se alguém Calcular o imposto Inserindo 10 bens Num tablet Com 56 reais O imposto tem que ser 65,4 Então roda esse teste A gente consegue garantir A integridade do nosso código O que foi feito Funcionou E continua funcionando Isso aqui Foi uma lição Muito boa Nós estamos passando Isso aqui Para dentro Do leilão eletrônico também Esse aqui É o alvo máximo De como o Demosele Nos ajudou Facilidade de incluir Novas pessoas Por que? Como eu falei O projeto foi planejado Para incluir novos implementadores Acabou a fase de especificação Começou a implementação Pegamos o arquiteto DBA Implementamos o CERN O CORE Da aplicação Feito isso Nós identificamos Os pontos Que poderiam haver Paralelização Nessas atividades Chegamos para a gerência Falamos Olha Estamos no ponto X Situação tal Precisamos de mais gente Para nos ajudar Tem gente Tem Tem gente Entraram mais 3 ou 4 implementadores Com experiência Em Java Demosele 2 Isso é que é legal Como eles já tinham Essas experiências Chegaram no computador deles Abriram o Eclipse Baixaram o código E eles já conseguiam Executar a aplicação Sabiam Que regra de negócio Tem que ser escrito No BC Que para salvar o dados Tem que passar pelo DAW Que você não pode Quebrar a arquitetura Assim X, Y Então eles tendo Esse conhecimento Ficou muito fácil De que essa pessoa Sentou na mesa A gente só chegava Para ela Basicamente Caso você tem Que implementar isso aqui Ela tinha uma ou duas Dúvidas quanto ao negócio Mas a tecnologia Está ali Ela sabe usar Ela carrega com ela Para cada equipe Que ela vai Essa tecnologia Ela sabe usar Isso é muito bom Tanto para Nossa São agradecimentos Assessor e formação Técnica Em processamento De dados Desde 2005 É analista de sistemas No CERPRO Onde atua como líder técnico E analista de requisitos Do sistema EDVB DBV Exerceu a mesma função No leilão eletrônico Que são projetos Da Receita Federal Do Brasil Tendo como foco As questões arquiteturais E de negócio Do projeto Apoiando também No planejamento Já a Jane Campara É a responsável Por uma das equipes De desenvolvimento Que atende A RFB Com sistemas Como o leilão eletrônico E o EDBV O objetivo aqui vai ser apresentar Caso de sucesso Vou apresentar dois sistemas nossos O EDBV Que é a declaração de bens de viajante E o SLE É o leilão eletrônico Nós somos uma equipe aqui de Curitiba Do CERPRO mesmo Da Superintendência de Desenvolvimento Hoje a nossa equipe É composta por 17 pessoas E nós atendemos Somos responsáveis Por esses sistemas São todos os sistemas Da Receita Federal Ou seja O nosso cliente É a Receita Federal Trabalhamos com o Demozele Desde 2010 Leilão eletrônico O que é o leilão eletrônico? Para tentar explicar De uma maneira bem simples Vocês podem imaginar Como sendo um mercado livre Onde a Receita Federal Cria leilões Insere mercadorias E procede para a venda Dessas mercadorias Mercadorias apreendidas Ou abandonadas Por exemplo Essas mercadorias Que são apreendidas Na fronteira seca De Foz do Iguaçu Elas vão para um depósito A Receita Federal Monta um leilão E leiloa elas Utilizando esse sistema Essa aqui é a tela inicial Que o sistema tem hoje É uma tela nova Que nós fizemos Tentando focar mais Nessa ideia de portal mesmo Ela é montada Dinamicamente Com base nos leilões Que estão cadastrados Para acontecer Um leilão Ele possui algumas fases Então a Receita Federal Ela cria um leilão Determina de quando a quando Cada fase vai acontecer E inicia ele A partir desse momento O sistema Gerencia o leilão Praticamente sozinho Uma das fases Que existem É a fase proposta Da fase de lance Que é o que nós conhecemos Como um leilão mesmo Que é aquela fase Onde as pessoas Que vão brigando Por um lote Essa fase acontece Por essa tela aqui Onde um licitante Fazendo acesso Com certificado digital Tem acesso A participar do leilão Dos lotes Que ele está participando Então ele pode ver aqui A situação do lote Qual é o lance dele Se ele está ganhando Ou perdendo E pode fazer mais um lance Aumentando o valor O leilão Ele possui três ambientes Um ambiente público Que é para consulta pública Disponível para toda a sociedade Ou seja, hoje Se eu acessar o site da Receita E clicar em leilão eletrônico Eu consigo acompanhar ao vivo Leilões acontecendo Essa tela Ela é online Ela vai atualizando sozinha O licitante Acessa pelo ECAI Com certificado digital Para participar de um leilão E a Receita Federal Tem um módulo dela Que é onde ela Gerencia um leilão Por exemplo Essa tela aqui Para a Receita Ela tem além de tudo Uma opção de enviar mensagens Para os licitantes Ou para a sociedade Então a Receita Envia mensagens Sobre como é que o leilão Está acontecendo Ou quando ele vai acabar Se algum lote Precisa de alguma atenção especial Como foi o desenvolvimento Do leilão Foi o nosso primeiro projeto Utilizando o Java de Moselle A primeira versão dele Foi com a versão 1 Do framework Ele iniciou em abril de 2010 E nós implantamos ele Na metade de novembro de 2010 15 dias depois Já houve um primeiro leilão Ocorreu com sucesso